Onde a Lua com o campeão de presidente, com o caro de campeão de luz, com o coitão de dois e mais, e para o parecido, a presença de Lúcida Gerais. Por essa lenda, por WM, para ele, por cento, seta ao METS. Deixa tocar! Olha só aqui! Arriba! Por que a Lua com a Lua com o fã que faz isso? E se não me engano vai lá, 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 vai lá. E não é que o Aracolhas, não é o seu mesmo restaurante da Vossel, Júlia Cicera. Sejam bem-vindos, Rui, nosso primeiro round de montaria. A gente já começa com chave de competidor. É verdade, a gente acompanha o canal. Quanto mais próximo o competidor de cada corda, mais feitos os batimentos da montaria. E isso não vem com maestrinha, vocês vão eliminar uma pasta, nem um segundo. Agora, toda nota, chega 73, como você não decide essa. A gente vai mandar com o pessoal da Futebol. Alto, mecânica, diesel, vindo em lanterragem de pintura, presente em companhia P.O. Pelares. E olha, Rui, tem uma informação que o competidor que obteve a maior nota na noite do primeiro round quando vai lá pra casa, um chapéu ali da Cibercalde. Rui, 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 Rui. Rui, Rui, Rui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL